E aí, coroa, como tá tu? Como tu tá? Nós é nós, salve, salve, gente boa! E aí, velho? Tudo beleza? Belezal? Qual é a onda? Qual é a boa? Qual é a nova? Nós é nós, brother! Tá ligado não, né? Tá ligado, né? É, é, isso aí! Tudo na paz de Deus! Não, não, velho? Fala aí! Fala aí! Que negócio de fala aí? Fala aí o quê, irmão? Gosto direito? Vou pegar com a tua gíria pra gente, vai, Vinho! Vai, Vinho! Ai! Vem com a tua gíria! Fica aí com a tua gíria que eu tô gostando muito! Tu já tá me devendo um... Acho melhor que mais ele se converter! É isso que tu tá precisando! Tu tá precisando de Jesus! Fica aí! Viu? A por que eu tô salvaçando? Fica aí, nadinha aí! Salve, salve, sei o quê! E nada! Tô atrás disso, não! Vai pra lá, ó! Pra lá! Viu? Tá muito bom com tu! Mas olha só! Mas que viagem dessa coroa! Qual é a coroa? Tá viajando, coroa? Essa coroa, não sei não, mano! Essas coroas de nós, só Deus! Qual é a coroa? No tempo certo, seu filhão vai lá na presença do papai! Que lindo, espere! Confia no senhor, rapaz! Oxê! Que parquinho esse é não, ué! Assim é essa, coroa! Que minha mãe vai chegar! Oxê! Mas já se viu as coisas dessas? Calma, coroa! Calma, que seu filhão aqui é de boa! De boa mesmo! Tá ligado! O homem aqui é mal! Macho mesmo! Tá muito ligado aí, ó! Eu sou macho! Muito macho! Eeeeee!